Que tal, meu mano e minha mana? Sou eu, Epaminonda Gustavo, e estou aqui com a equipe do Puy de Máscara Vaca Velha para concramar todos, sábado, dia 4 de novembro de 2017, a noite, lá no armazém, nós vamos ter o Natal Solidário Epaminonda Gustavo e a banda de Assunca e Tão de Velas, forró top, e olha só, estamos esperando vocês uma grande festa pela cidadania, é, toda renda vai ser para arrecadar, para comprar brinquedo para o Natal Solidário das Crianças da Ilha, é, é verdade, então, sem fim, neste dia vai estar sendo leiloado uma tela, é do Naíbe, né? Dia, 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 tem nome, tudo enrolado, então, é novo, vamos lá, venha para a Seuaca Velha vou aguardar vocês, sem fim